Douglas, esse aqui é seu Atalho 2600S Aqui está a etiqueta com o número de série Depois eu vou colar ela, deixar direitinho Tirei o lacre sem danificar Aqui está o lacre Depois ele volta para o lugar Vamos dar uma olhada na parte interna Aparenta estar bem sujo Tem uma poeira Bastante sujeira De inseto O aparelho ficou bastante tempo parado Tem algumas marcas bem evidentes de oxidação Está bem sujo mesmo É isso aí, eu vou limpar o gabinete Dá uma limpada na placa E deixar ele dentro de condições de uso Vou jogar esses capacitores Arrumar slot, chaves É isso aí Manutenção e limpeza da placa foram concluídas Agora ela está funcionando em NTSC Fiz a substituição dos capacitores E dos componentes que estavam defeituosos Não tem mais aquele monte de oxidação Agora está perfeita Olha que linda Olha os jumpers Todos brilhando Tudo perfeitinho Sem nenhuma oxidação Ficaram muito bonitos As chaves funcionando perfeitamente Chaves de dificuldade Essa daqui não vai usar mais A parte de trás da placa Olha que linda E agora eu vou montar Seu equipamento está pronto A etiqueta com o número de série foi recuperada Vou soltar aqui os cabos Então a parte das tomadas RCA A etiqueta ficou perfeitinha Está toda enrolada, rasgada Mas agora está de acordo O cabo RCA E agora farei o teste de funcionamento O aparelho está conectado Através da entrada de vídeo composto Sistema de cores NTSC Agora o primeiro cartucho É esse aqui Um cartuchinho de quatro jogos Primeiro jogo Primeiro Segundo Terceiro E quarto jogo E quarto jogo E quimbe Alguém Tentei E quimbe Tentei Tentei Segundo jogador Ah não, é o contrário Mas eu pensei que era o segundo jogador Ih, perdeu um dente Não, salvou Poxa, não voltou Bem legal esse jogo, né? Colocar as crianças pra ver a importância Escovar os dentes Através desse jogo É um jogo educativo Bem legal Próximo cartucho é o Pac-Man Selecionar dois jogadores Esquerda, direita Para baixo e para cima Funcionamento perfeito Ele está respondendo prontamente aos comandos Não tem nenhuma dificuldade Passar com o boneco pelo labirinto Agora é o segundo jogador Funcionamento do controle está tão bom Contra do primeiro Então esquerda Direita Para cima Para baixo Funcionando perfeitamente Agora dando sequência Na dose de Pac-Man Um cartucho que foi Recuperado Farei um teste Funcionamento A imagem desse aparelho Ficou muito bonita Olha, parece um quadro Sem nenhum detalhezinho Lisa Muito bom Agora vão ficar lá dentro Olha lá a carinha deles Olha lá com medo Saiu Sprays aqui Então o cartucho Está funcionando perfeitamente Nenhum problema Durante os testes Tudo certinho Agora Agora irei Finalizar os testes Com o cartucho Enduro O controle está muito bom E é isso aí Funcionamento perfeito Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança Por ter deixado seu aparelho comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais É mais difícil Aqui na neve O carrinho está escorregando O controle fica Pesado Agora vai Isso aí Ficou perfeito Ficou perfeito Ficou perfeito Ficou perfeito Ficou perfeito